Bom, gente, olá a todos. Hoje eu quero mostrar pra vocês um produtinho que já faz um bom tempo que eu uso, tá? Que é a máscara negra removedora de cravos, tá, gente? E essa daqui, tá? O nome é Black Red Pouring Strip. Gente, vem assim nessa embalagem, tá? Aqui atrás vem escrito em japonês ou chinês, eu não sei. E é 6 gramas, tá? Gente, esse sachê aqui eu comprei lá no site do AliExpress, tá bom? Lá da China, pra quem não sabe. E veio mais ou menos uns 10 deste daqui e eu paguei 3 euros. Eu vou deixar o link do vendedor ali embaixo se por acaso você quiser comprar no Ali, tá bom? Então, gente, já faz um bom tempinho que eu uso ela e hoje eu vou falar pra vocês a minha opinião, se realmente os cravos saem. Hoje eu quero falar pra vocês, tá? Vou dar a minha opinião. E se vocês gostarem, vocês comprem também, né? Gente, pelos vídeos que eu vi, no Brasil ela tá custando 10 reais cada um, tá? Se você tem paciência pra esperar, compra no Ali. Se você não tem, compra aí no Brasil mesmo, tá? Que no AliExpress demora um pouquinho, né? Então, agora eu vou enxaguar o meu rosto com água morninha, tá, gente? Para os poros abrirem e mostro pra vocês. Música Música Bom, gente, já tá seco assim, ó. E agora eu vou tirar. E agora eu vou tirar. Arranca até os pelos. Bom, gente, eu vou mostrar pra vocês, tentar mostrar pra vocês, tá? Saiu os cravinhos. Arranca todos aqueles pontinhos que a gente tem assim, ó. E eu vou mostrar pra vocês. Do nariz. Olha, quanto cravinho branco que sai. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Deu pra ver, né? Muito. É incrível. Então, gente, eu enxaguei meu rosto. E você sente já uma diferença. Dá pra ver uma diferença. E eu gosto bastante dele. Eu super indico ele. Tem muitas pessoas que falam que não gostam, que tal. Porque, às vezes, no começo você não consegue fazer direito. Mas, com o tempo, você vai aprendendo como que usa ele mesmo, né? Pra arrancar, pra não sentir tanta dor. É porque... Dá um pouquinho. Mas eu fui esperta. Eu depilei meus pelinhos primeiro, tá, gente? Porque ele arranca, assim, os pelinhos, né? Se você tem. Eu arranquei. Como eu tenho muito, eu arranquei. Daí, não doeu tanto, tá? Bom, gente. Eu só enxoguei meu rosto com detergente, tá? E meu rosto, olha, ele fica bem lisinho. Bem gostosinho. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu super indico ele. Eu gosto bastante dele. Já faz um bom tempo que eu uso ele, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.